é isso aí galera por isso que eu falo pescaria boa é assim ó muito peixe saindo muito peixe tá animado já pegou quantos aí maninho pode ver galera tá todo mundo animado aqui ó olha aí meu velhote quantos peixe hoje nenhum cebola chegamos achamos aí como é que tá aqui ó atualização aí precisa que show chegamos em aí galera rio piracicaba galera de volta ao rio piracicaba aí ó o primeiro peixe aqui tá brabo hein vamos ver quem é quem adivinha quem adivinha o curimba você acha que é curimba é curimba tá é vamos ver vou tomar cuidado aqui pra não entrar em rosca aqui ó aqui é boa hein vamos ver o cascudo errou olha o tamanho desse cascudo gente olha aí galera olha o tamanho desse cascudo galera olha isso aqui olha o tamanho desse bruto cara olha que show de bola a galera que gosta de comer um peixinho deve estar com água na boca aí agora de ver um cascudo desse tamanho show de bola então tá aí esse é o primeiro peixe hein bora que bora rio piracicaba galera aqui é a fonte das bruto e eu ia bater um marmitão ó mas não deu tempo não olha lá pulando Ia bater o marmitão, mas não deu tempo não O peixe não deixou, galera E é peixe bom, hein Vamos ver É peixe bom, hein O que você acha que é agora? Tá outra, 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 outra Me ajuda aqui Me ajuda aqui, me ajuda aqui Vai lá, Anderson, vai Me ajuda aqui, por favor Aí, galera, não dá tempo Ó quem veio de novo, cara Olha isso aqui, maior que aquele ainda Pera aí, Maninho, vem pro lado aqui Vem pro lado de cá Olha isso aqui, galera Quem fala que não pega na boca Olha aí, ó, a isca na boca dele Olha o tamanho disso aqui, galera E olha lá o outro lá Será que é ele de novo? Tá brincando Então hoje a pescaria vai ser uma pescaria de Cascudo Cascudo, galera Olha o tamanho disso aqui Aí Aí, ó, na boca Ó Olha o tamanho desse cascudo Que bruto, galera É outro? Olha lá A corimbinha A corimbinha Agora eu vou dar um abraço pra você Pera, pera, cuidado com a minha marmita Cuidado com a minha marmita Não, eu não quero saber de sua marmita Cuidado com a minha marmita aqui Pelo amor de Deus Não quero saber de sua marmita, nada Mostra aqui, mostra aqui, Maninho Aí, rapaziada Aí, galera Dois cascudão E uma corimbinha Uhul Começou, hein Tô de bola Valeu, Maninho Obrigado Aê, galera Agora sim, ó Tá servido? Tá servido? Bora Bora de almoço? Vamos que vamos? É isso aí Bom apetite pra quem tá almoçando Vamos que vamos Vamos ver se vai dar tempo, né? Aí, galera Deu tempo de filmar Mas tá aí, ó Apesar que Eu também não queria filmar esse danadinho, né? Mas tá aí Olha lá Olha lá O anzão pegou na Engolindo E outro travou aqui, ó E a massa tá aqui ainda Vai querer, véi? Quero Então é um presente pra você Quero Eu chego lá É isso aí, galera Pensa num dia difícil de pescaria aí Ó Vou mostrar um pouco pra vocês aí do rio Piracicaba Olha que show de bola Bom demais, né? Coisa linda Tô recolhendo aqui Ver se não ficou nenhum lixinho por aqui Guardar as traias A gente tava Olha, a gente chegou A gente chegou A gente parou num ponto Se eu não me engano Tem até aqui no canal Que é a ponte de Ferro De Artemis Tinha acho que uns 10 pescadores Lá da região também Ninguém pegou nada, galera Muito difícil a pescaria lá Muito difícil, muito difícil Saiu nada, 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 nada Pra falar que não sai nada Saiu um lambarezinho lá Que eu isquei Mesmo assim Aí viemos pra cá Aqui é um outro ponto Que eu não sei como explicar Como chegar aqui, galera Que é no meio de um canavial Como eu falei pra vocês Da última vez Só chega aqui Com alguém trazendo O pessoal daqui da região É um tio De um colega nosso Que mora aqui Ele traz a gente até aqui É no meio de um canavial Ó Eu não vou conseguir Vou ver se eu consigo Filmar um pouquinho pra vocês lá É no meio do canavial, galera Mó rolê dentro do canavial Até chegar nesse ponto aqui, ó Tá vendo aí, ó Ó o tamanho dos dourados Que tá pulando aqui, galera Vocês ouviram, né? Deixa eu ver se consigo filmar um aqui, ó Ó, pulou lá embaixo Vamos ver se eles pulam aqui Pra gente filmar, ó Ó, pulou aqui atrás agora É, vai ser difícil de pegar Tem que deixar o celular filmando aqui Até registrar Acabei pegando um lambarezinho aqui também Isquei Joguei lá pra ver se ele batia Também não bateu Ó, ó Ó lá Vou filmar assim, ó Vou falar assim Pra vocês conseguirem enxergar lá Joguei aqui dentro também Não bateu Só saiu aqueles dois Cascudo Nunca tinha pego Nem imaginei que o Cascudo Comia, né? Ó lá, de novo aqui, ó Nem imaginei que o Cascudo Comia assim de fundo Então peguei dois no fígado E... Uma curimbinha Só Mais nada, galera Não bateu mais nada Só os lambarezinhos aqui na beira A gente pegou pra iscar Mas só isso aí Pescaria difícil Não sei se é por conta da lua Não sei se Tá mexida a água aqui Não sei se choveu por aqui Sei lá Não sei explicar não Mas a pescaria foi difícil Esse ponto aqui É aquele ponto que a gente pegou Mais de 80 curimbas Esse ponto é muito bom de peixe Mas hoje O peixe não quis comer Mas é isso aí, galera Valeu a pena Show de bola Muito bom Só de estar aqui já Já é gratificante E com as amizades Agradecer os amigos também Que eles já subiram Aqui é uma ladeirona Pra chegar até lá em cima Subiram com as traias E eu vim aqui Pra finalizar o vídeo Pra vocês Beleza? Agradeço a todos Que vêm assistir nossos vídeos aí Deus abençoe a todos Não se esquece, galera De deixar seu like Compartilha aí Compartilha se já pescou aqui Se você conhece Já pegou peixe bom aqui Comenta aí E compartilha com os amigos Beleza? É isso aí, ó Minha as traias tá aqui Vou juntar Fazer um catado geral aqui E partiu São Bernardo Agora é em torno De umas 4 horas da tarde Daqui até São Bernardo Dá umas 2 horas e meia De viagem Sem ter alguma coisa de caindo Beleza? É isso aí, galera Um abraço a todos Que Deus abençoe E até a próxima Fui! Rio Piracicaba, hein? Bom demais!